Lendas, está no ar mais um Café com Arquitetura, aquele momento para a gente aprender, se desenvolver. E hoje o tema é muito legal. O tema hoje é criatividade, desenvolvimento de criação, tempo de criação. A criatividade está em todos os campos, todos os cenários possíveis, até nas profissões que você menos imagina. Você tem que usar às vezes a sua criatividade ou o seu raciocínio lógico, a sua idealização rápida ali para você sanar algum problema, solucionar alguma dificuldade ali. Então você está sempre envolvido em criação e principalmente você que é de campo artístico, que trabalha com arquitetura, urbanismo, design, arte, design de interiores, a criatividade tem que estar muito bagunçada, tá bom? Então a gente vai falar de tempo de criação também, o tempo que você precisa ter para criar, onde você tem que estar para criar, o tempo que você leva para criar e o tempo também do seu momento, tempo relacionado a momento, que é o seu momento de criar. Cada um tem o seu e isso é muito particular. Mas antes disso, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, mandem para mais pessoas, porque isso ajuda muito a gente. O canal precisa desse feedback de vocês aí que estão assistindo a gente para a gente ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem outros conteúdos também relacionados com alguma outra coisa, mas aqui o foco é falar sobre arquitetura, negócios e também desenvolvimento. Então o Café com Arquitetura é aquele momento para você aprender um pouquinho, tá bom pessoal? Bom, então voltando no raciocínio, você precisa ter tempo para criar, tempo para se desenvolver, tempo para sua cabeça idealizar alguma coisa, né? Então não adianta você tentar criar em algum momento que você está com a cabeça muito complicada, que você está com muitos problemas. Então quando você tem muito problema na cabeça, você está com ela focada em resolver esses problemas às vezes, e não com ela vazia, a cabeça tem que estar mais solta, né? Eu tinha esse grande mestre, que infelizmente faleceu, que é o Joaquim Caetano de Lima, e ele tirava momentos para pintar quadro, ele era arquiteto, mas também era artista plástico, né? E ele tirava certos momentos da vida dele, momentos importantes da vida dele, fazia um retiro numa chácara que ele tinha em Jaguariúna, próximo de Campinas, ele saía de Campinas, ia para Jaguariúna e ficava ali se desenvolvendo, pensando para ter a mente vazia para pintar, para criar, para se desenvolver. Então você tem que estar com a mente vazia. Então o seu tempo de criação é muito relacionado com isso. Você precisa estar com um tempo mais calmo, de repente às vezes você não vai ser uma hora, duas horas do seu tempo. O seu tempo pode ser uma semana, duas semanas, que você precisa se isolar, que você precisa estar mais tranquilo para criar. Ou às vezes é como quando se trata de criação de trabalho, de negócio, que você tem que criar alguma coisa rápida ali, isso aí, coisas instantâneas, você consegue criar. E a criação, ela é um desenvolvimento. Então se você aprende a criar, você vai aperfeiçoando e vai melhorando o seu desenvolvimento de criação, e até que você fica muito bom. Não adianta você pensar que você não é um bom criador. Estudos recentes mostram que a pessoa pode desenvolver a criatividade ao longo do tempo. Então você vai desenvolver a criatividade conforme você estudar, se aperfeiçoar, e conforme você criar mais. Quanto mais você cria, mais você aprende. Você hoje está nesse ponto aqui, nesse lado aqui. Se você está caminhando, levando um percurso, criando um pouco, criando um pouco, criando um pouco, quando você chegar aqui, seu raciocínio, sua dinâmica, seu trabalho, está mais rápido. E aqui você já está criando melhor do que você está criando aqui. Então isso é um processo de criação, que é um processo de desenvolvimento da sua mente, onde você vai abrindo mais canais do seu cérebro, para que você tenha uma mente mais aberta, uma mente mais vazia, uma mente mais voltada à criação. E isso se dá pelo seu desenvolvimento pessoal, profissional, acadêmico, tá bom? Uma outra coisa que aguça a sua criação é os seus relacionamentos, o seu ambiente. Então o seu networking, com quem você está conversando, com quem você está trabalhando, com quem você está se desenvolvendo, isso faz você ter potencial. De repente tem uma pessoa que lá, quando era criancinha, já foi incentivada pelos pais a ter um pouco o processo de criação, brincar com o Lego, a brincar com algumas coisas que envolviam o raciocínio lógico, envolviam a observação. Uma outra criança não teve essa possibilidade, né? Aí um momento da vida, essas duas crianças se encontram. Essa mais criativa com essa que não era tão criativa. E elas se unem e essa criança aqui, que não era tão criativa, pode começar a aprender com essa criança a se desenvolver. E aí ela começa a também desenvolver mais ainda o seu potencial de criação. Na faculdade, por exemplo, eu tinha um amigo que era o Guilherme, que era um cara que nasceu para ser arquiteto. Ele era um cara espetacular, do ponto de vista de desenho, de técnica. E eu achava que eu não seria um bom arquiteto, porque talvez eu imaginava que eu não era tão criativo perto dele, né? Gostava de me comparar. E eu fiz um vídeo sobre comparação no canal, que você não deve se comparar com ninguém. Mas naquele momento, eu, iniciando a faculdade, eu comparava com ele. E eu via o potencial de criação que ele tinha, de desenvolvimento. Eu poderia ter me ofuscado, né? Mas observando esse desenvolvimento intelectual que ele tinha, esse crescimento, esse raciocínio lógico, e os projetos maravilhosos que ele fazia, isso me potencializou a desenvolver minha criatividade. Muito pelo que eu aprendi com ele, muito por estar ali com ele no trabalho. E com outros amigos, como da própria equipe ali, que era o Giliardo e o Daniel, que me ajudavam a ter esse raciocínio de criação. E me fez potencializar isso. Então, o ambiente, o networking, as pessoas que você está próxima, te ajudam muito a potencializar. E isso serve para qualquer campo profissional, tá? Se você estiver com pessoas boas, com pessoas criativas, pessoas que pensam positivas, pessoas que querem te direcionar ao trabalho, te direcionar para o futuro, e pensam ao longo prazo, pensam em ser cada dia melhores, você também vai estar trilhando caminhos nesse sentido. Se você estiver com uma equipe, ou com pessoas que não estão focadas como essas outras, o seu destino provavelmente não vai ser o mesmo dessas pessoas que estão buscando crescer e se desenvolver. As pessoas que estão próximas de você induzem muito pensamentos, fazem você aprender muito, fazem você se desenvolver. E isso é com a criatividade também. Quanto mais pessoas criativas estiverem perto de você, mais você vai se tornar uma pessoa criativa a cada dia, tá bom? Outra coisa que é legal a gente falar aqui no Atravésia, no café aqui, é sobre o seu tempo de criação. Algumas pessoas preferem criar de manhã, outras pessoas têm mais potencial para criar durante a madrugada, à noite, tem gente que gosta de dormir à tarde, acorda e já está com a cabeça mais fresca. Eu tenho um melhor momento. Durante a universidade, por exemplo, era no período noturno. Eu chegava na faculdade lá, tirava o cochilo à tarde, e à noite estudava, ou então à noite criava. Para mim, hoje, que estou no campo de trabalho, no campo profissional, é logo cedinho, na hora que eu acordo, logo de manhã. Às vezes, tem dia que a gente vai para o escritório 4 e meia, sim, tem dia que é 5 e meia, mas é o horário das 5 e meia até as 8, assim, 8, 9 horas, eu estou com a cabeça muito aberta para a criação. Então, o meu desenvolvimento, naquele momento da manhã, é muito rápido. Às vezes, eu estou num raciocínio à tarde, tentando criar à tarde ou à noite, e não vem o raciocínio. Eu chego de manhã no meu escritório, sento ali, rápido ali, coisa de minutos, e, de repente, eu ganho o meu dia naquele momento, porque eu já resolvo um problema, eu já resolvo um projeto, eu já resolvo alguma coisa. Então, eu tenho o meu tempo do dia para criar. E você vai ter o seu tempo, vai ter o seu momento, vai ter a sua melhor hora para desenvolver a sua criação. Pode ser que seja tarde, pode ser que seja noite, você vai saber qual é o seu melhor momento. Eu, se pudesse te dar uma sugestão, te daria a sugestão para ser de manhãzinha, quando você acorda, porque você está com a mente fresca, você acabou de acordar, o dia aconteceu, está acontecendo, é aquela horária do dia que ninguém vai te encher o saco. 5, 6 da manhã, 7 da manhã, é um horário que o pessoal está acordando ainda, e você já está trabalhando, já está pensando, já está se desenvolvendo. Então, você vai conseguir tirar o seu melhor, porque você vai estar mais livre para pensar. Então, a gente volta para o raciocínio do começo, que você está com o pensamento mais aberto, com a mente mais vazia de manhã. Então, depois, você vai viver os problemas do dia, mas de manhã, você está com a mente mais tranquila. Então, se eu pudesse te dar essa dica, fica aqui a dica para você tentar ver se o seu melhor horário de criação é de manhã. Se não for, use o seu melhor horário de criação, mas não deixe de criar. E o último assunto que eu queria passar para você é sobre você aprender a desenvolver a sua criação. Então, eu anotei cinco coisas aqui, já falei de duas, mas eu quero falar para vocês que a capacidade de associação é uma das coisas que vai te ajudar a desenvolver a criatividade. Então, a capacidade de associar as coisas, de ter um raciocínio mais rápido, mais lógico, mais prático, é uma das coisas. Questionar as coisas, quando uma criança é muito questionadora, por exemplo, você já percebe que ela já começa a estar desenvolvendo a criação dela. Uma outra coisa que eu anotei é a observação. As pessoas observadoras, as pessoas que estão atentas ao que está acontecendo, elas pegam as coisas mais rápido. Então, por exemplo, elas veem uma imagem de um arquiteto que fez um desenho bonito, elas guardam, elas pegam um designer e guardam aquela informação. Então, depois, ela também tem a... na observação, ela faz a associação das coisas. Então, está tudo meio relacionado e você vai desenvolvendo a sua criatividade. Uma outra coisa é a experimentação, experimentar coisas. Dentro dessa experimentação, eu queria falar uma coisa, não tenha medo de errar, tá bom? Não tenha medo de errar. Para criar, você vai errar. Conforme você for criando, criando, você vai melhorando e você vai ter um bom senso de saber se o que você criou é ruim, é feio ou se o que você criou está muito lindo. Então, isso é uma experimentação e não tenha medo de errar. E para fechar, é o networking, é o ambiente, é aquilo que eu falei para vocês que para mim é o principal. Quanto mais pessoas criativas se aproximarem de você, mais criativo você vai se tornar, tá bom? Desenvolva a sua criatividade, seja uma pessoa que busque criar, porque o mundo precisa de criação, precisa de inovação, precisa de que aconteça coisas diferentes, tá bom? Só um parêntese aí, num detalhe é o seguinte, quando eu me formei arquiteto, eu tinha uma premissa, eu queria sempre fazer diferente, tudo que vinha na minha cabeça, eu queria fazer diferente. E se eu fizesse alguma coisa extraordinária do ponto de vista e nunca vi algo parecido, eu ficava feliz. Então, é isso que eu levo para a minha vida. Quando eu faço um projeto que eu falo, caramba, eu nunca vi isso, isso me dá motivação, isso mostra que eu fiz alguma coisa nova. Às vezes alguém já até pensou nessa solução, mas eu não vi. Então, é uma coisa que me dá uma gratidão muito grande quando eu crio algo pessoal, algo que é autoral, tá bom? Então, desenvolva a sua criação, tenha sensações melhores com isso e você vai ser um arquiteto melhor, um profissional melhor e vai se desenvolver ainda mais. Beleza? Até o nosso próximo Café com Arquitetura. Valeu, lendas!